Olá pessoal, estou aqui com a Vanessa Simon da Gratitude e Japamalas, eu gostaria de saber, Vanessa, como é que o artesanato entrou na tua vida? Oi, boa tarde, tudo bem? Na verdade eu penso que o Japamala na minha vida foi uma missão, eu reencontrei uma amiga de infância que hoje é minha mestre, eu sou reikiana de Caterina já há uns 4 anos, e ela fez uma oficina para aprender a fazer os Japamalas, que são colares de intenção, para você meditar, ligado aos seus chakras, e eu fiz o curso, me apaixonei, toda a primeira demanda dos Japamalas que eu fiz eu dei de presente, e a partir desses presentes, as amigas, você precisa fazer seu Instagram, você precisa divulgar o seu trabalho, e cá estou eu, isso é uma missão mesmo. Legal, e isso já faz algum tempo? Um ano, um ano, é minha filha mais nova, tem um ano já a empresa. Tá certo, e me diga uma coisa, você faz várias feiras e bazares? Eu estou começando nesse universo de bazar agora, é o meu quinto bazar, eu tenho um Instagram do Gratitude, e até então a minha comunicação e venda era só até lá. Online? Online, isso, e aí eu comecei a ser chamada para esses bazares, estou descobrindo esse universo, conhecendo novas pessoas, fazendo novos contatos, estou adorando. Legal, vamos mostrar um pouquinho então do teu trabalho, né? Vamos mostrar aqui. Esses são Japamalas, né? Sim. São colares. Colares, todos têm 108 contas, que 9 é o número da prosperidade e abundância do universo. Legal, esse também, Japamalas. Colares também, todos são Japamalas, alguns em forma de colar, outros em forma de pulseira. E aqui as mensagens que você... Que é um dos mantras que a gente costuma entoar com os Japamalas. Ah, eu vou mostrar isso que você está usando. Por favor. Esse é um Japamalas, né? Isso. Tem pedras naturais, tem madeira... Sintético? Não, é pedra mesmo. Pedra natural? Pedra natural mesmo, cristal mesmo e madeira. Que é sempre para trazer a originalidade das peças que sempre, antigamente, eram feitas só com madeira. Legal, vou mostrar que tem mais Japamalas aqui em cima, né? Isso. Aqui. Isso, tudo pedra. Esse é pedra, esses são cristais. Tá. Esses são proteção para o carro, para a porta da casa. E aqui mais. Também mais. Aqui tem o olhinho grego. A caixinha, se você quiser dar de presente, coloca o Japamala dentro e dá o presente. Legal. E em média hoje, quanto é que dá cada Japamala? A partir de R$35,00 as pulseiras, o grande R$62,00. Esse aqui. R$62,00. Esse daqui de proteção de carro, R$44,00. E aqui tem o que? As pedras? É, na verdade, algumas pessoas que ainda não conhecem o que é, para a gente poder explicar o significado dos chácaras e o significado de cada cor. Entendi. E aí, a pessoa já tem uma noção. É, ou assim, porque dizem que não é você que escolhe o Japamala, é o Japamala que te escolhe. Então, às vezes você se identifica com alguma cor e ela diz alguma coisa sobre você ou alguma coisa que você ainda está buscando. Então, aí tem a explicação das cores para as pessoas que ainda não conhecem. Legal. E se eu quiser, não tive a oportunidade de vir aqui no bazar, mas se eu quiser pedir, encomendar um Japamala, como é que eu te acho? Legal. Os modelos são exclusivos. Então, se você entrar lá na página do Instagram, que é arroba gratitudene8, e você vê algum modelo, me pede, me chama. Lá tem um link direto para o meu WhatsApp. Os modelos são exclusivos. Então, gostou, pede, porque eu não replico peças. Se você quiser que eu faça um exclusivo para você, me chama no WhatsApp. É 119-8205-7920. E eu faço um exclusivo para você, a gente combina de se encontrar, para você não precisar pagar o frete, aí a gente consegue ver o que faz. Legal. Vou mostrar aqui, ó. Vai ficar legal. Está aí. Vamos ver aqui. Gratitudine. Opa, pegamos, pegamos. Vamos lá. Vamos puxar de novo aqui. Legal. Só repete, porque o cartão não está dando, mas vamos aqui. É gratitudene. Isso. Gratitudine Japamalas, arroba gratitudine 8, e o telefone é 119-8205-7920. Valeu. Vanessa Simão. Eu. Valeu. Sucesso a sempre. Obrigada. Obrigada para nós.